Boa noite. Eu peço a vocês para desligar o celular. Um aviso, amanhã, às 17 horas, vai ser exibido aqui um documentário sobre o acadêmico e amigo Ivan Junqueira. Esse documentário é feito pelo André Andriso, um colega nosso que participa de todos os ciclos, não é? E vocês estão convidados. Quer dizer, é um documentário do qual participam o Alberto da Costa e Silva, Alexei Bueno, Antônio Cássio Seixim, Carlos Nedar, Ferreira Goulart e outros. Vocês estão convidados. Bom, quando eu estava subindo no elevador, eu ouvi alguém dizer o seguinte, quando se fala de iluminismo do Brasil, de imediato faz a conexão com o nosso queridíssimo Rouanet. Todo mundo fala em PIB? PIB é isso, Partido do Iluminismo do Brasil. Pois é. Eu vou mais além, quer dizer, eu digo o seguinte, quando a gente fala em ciclo de conferência, a gente fala em Rouanet também. Ele não sabe, mas ele participou de 16 ciclos já. Eu me lembro da primeira vez, ele estava no Itamaraty, lá em Brasília, eu fui convidá-lo, e depois, ele viajando pelo mundo afora como embaixador, ele vinha aqui para participar dos ciclos, não é? Eu não vou falar das obras que estão aqui, vocês podem ver, muitos de vocês conhecem, mas eu acho que é uma das inteligências que a gente tem aqui, e a gente fica sempre muito feliz em tê-lo na nossa companhia. Fora os encontros de Tiradentes, em que depois a gente se reunir, ele sempre abre a casa dele para receber os conferencistas, generosamente. Muito obrigado, Rouanet, mais uma vez, e a gente passa a palavra para você. Muito obrigado, Adalto. De fato, já é uma longa jornada que nós estamos fazendo juntos, eu não sabia que eram tantos anos assim, mas é sempre um prazer, um prazer renovado. E é bom você falar em tempo, porque nos introduz diretamente no assunto da nossa palestra hoje. O título que eu dei, quer dizer, o título que está no simpósio, naquele livrinho, foi um título provisório, feito no calor da hora e cedendo a necessidade que você tinha de imprimir logo o texto, foi a primeira coisa que ocorreu, figuras do tempo. Depois, à medida que eu pude redigir realmente meu documento, eu chamei, fiz uma homenagem velada a Caetano Veloso, e o título da palestra passou a ser Tempo, Tempo, Tempo. Vocês sabem, eu estou fazendo uma citação, uma alusão, uma oração ao tempo do Caetano Veloso, e não é totalmente arbitrário que eu tenha repetido o tempo três vezes, porque, na verdade, é de três tempos que eu vou falar. Tempo, tempo, tempo. Bom, esse tema, o tema do tempo, é tão complexo que nos sentimos tentados a terminar a palestra antes de começá-la, invocando para isso a autoridade de Santo Agostinho, que, apesar de doutor da Igreja e, portanto, sapientíssimo, admitia ser mais fácil compreender o tempo que dissertar sobre ele. Com efeito, é assim que o bispo de Ipona, Santo Agostinho, começa a sessão 14 do livro Onze das Confissões. Dois pontos, aspas, o que é o tempo? Diz Santo Agostinho. Se ninguém me fizer essa pergunta, eu acho que eu sei. Mas se eu tivesse que esclarecer o que ele é para alguém que deseja uma explicação, aí não sei mais. Num caso assim, seria preferível ficar em silêncio. É o que eu gostaria de fazer agora. Seria um silêncio filosófico, pois apontaria para coisas eminentemente metafísicas, como o indizível ou o inefável. O inconveniente dessa alternativa é que ela obrigaria vocês a ouvir meu silêncio, filosófico ou não, durante pelo menos uma hora. Tarefa, presumivelmente, mais penosa que a de ouvir minhas palavras. Bom, começarei, então, deixando de enrolação, começarei distinguindo três modalidades do tempo, o tempo natural, o psicológico e o social. O tempo natural é o que se enraiza na realidade objetiva, independentemente do psiquismo, ou da vida social dos homens. Para os antigos, a própria noção de tempo tinha sua origem no movimento dos atos. As unidades básicas para medir o tempo, dia, ano, estações, tinham um caráter astronômico, quer o tempo fosse visto como linear, quer como cíclico, segundo a concepção grega do grande ano. Esse tempo cósmico proporcionava as unidades de medida para determinar a cronologia das coisas e a historicidade dos acontecimentos sublunares. É o que continua acontecendo até hoje. À luz da ciência moderna, como da aristotélica, a natureza pode ser medida de modo não arbitrário, segundo critérios intersubjetivos, através de cálculos e experimentos que podem ser confirmados ou refutados por observadores independentes. Os biólogos sabem há quantos bilhões de anos emergiram da sopa primordial os primeiros seres vivos. Os paleontólogos descobrem hominídeos cada vez mais antigos, perto dos quais Lucy, com seus modestos três milhões de anos, parece uma trêfega adolescente. Todos sabem hoje que os dinossauros se extinguiram há cerca de 60 milhões de anos. Os geólogos conhecem a idade da Terra. Ela surgiu poucos bilhões de anos depois da criação do Universo. Depois que Hubble, o homem do telescópio, descobriu que as galáxias estavam se afastando rapidamente de nós, foi possível não somente deduzir que o Universo estava se expandindo, como recuar no passado até o momento do Big Bang. Um trilionésimo de segundo depois da explosão, ocorrida há cerca de 13,7 bilhões de anos, surgiu o boson de Higgs, gerando um campo eletromagnético que deu massa às outras partículas e engendrou o Universo, engendrou o tempo também. Bem, isso com relação ao tempo da natureza. O tempo psicológico tem a ver com a percepção do tempo por parte dos seres humanos, com o modo pelo qual o tempo intervém em seus processos psíquicos. Queria concentrar-me aqui na mais abrangente dessas descrições psicológicas do tempo, a concepção freudiana. O tempo aparece para Freud no processo de maturação ontogenética, pelo qual o indivíduo vai atravessando os estágios correspondentes à sua faixa etária, da fase oral e anal à fálica e genital. Mas o tempo não é facilmente perceptível nos processos psíquicos que constituem a esfera própria da psicanálise, o inconsciente, pois o inconsciente não conhece o tempo. Freud é explícito, o inconsciente é zeitlos, privado de tempo. Daí, nos sonhos, a inversão das sequências cronológicas, em que cenas logicamente posteriores aparecem em primeiro lugar. Daí também a importância nos sonhos do mecanismo da regressão em sua tríplice manifestação. Regressão tópica. Em vez de mover-se do polo da percepção para o da motilidade, como acontece nos processos psíquicos diurnos, a excitação se move em direção ao polo da percepção, o que dá aos sonhos seu caráter alucinatório. Regressão temporal. Retorno a frases psíquicas ultrapassadas, como os estágios pré-genitais. E, finalmente, regressão formal. O uso de modos primitivos de expressão, como as imagens, em vez de pensamentos. Todas essas variedades de regressão se reduzem, em última análise, à regressão temporal, porque o que é mais antigo no tempo é mais primitivo na forma e, em sua localização tópica, está mais próximo do polo da percepção. A capacidade de mobilizar reminiscências é indispensável à vida psíquica normal. O esquecimento pode ser um mero ato falho que se passa no consciente e no pré-consciente, mas existe uma amnésia mais profunda que resulta do recalque, como reação a uma experiência traumática. A tarefa do analista é facilitar a rememoração do material esquecido, para que o paciente possa livrar-se dos seus demônios. Foi assim desde a pré-história da psicanálise, quando Freud e Boyer recorreram ao hipnotismo para curar Ana O dos seus sintomas. Com o advento da psicanálise, mudou o método, que deixou de ser catártico, para se tornar verdadeiramente a talking cure, a cura falante, descrita por Ana O. Mas não mudou o fim terapêutico. Eliminar todo o inconsciente patogênico, preencher todas as lacunas da memória. Isto é a neurose. E o trabalho da análise, o trabalho da cura, do tratamento psicanalítico, eliminar o inconsciente patogênico e preencher a lacuna da memória. Mas a amnésia neurótica não é total. O material recalcado retorna nos sintomas e nos lapsos, formações de compromisso entre os conteúdos esquecidos e a instância recalcante. O recalcado retorna também em certos comportamentos típicos do paciente durante o tratamento, como no tipo de resistência, em que ele substitui a rememoração, da qual ele não é capaz, pela repetição dos materiais esquecidas. Quem não pode lembrar-se, age. Assim, o paciente diz não se lembrar de ter sido insubmissa à autoridade paterna, mas comporta-se de uma forma infantilmente insubmissa com relação ao analista. Não pode lembrar, então age. Então repete. Do mesmo modo, ele não se lembra de ter sentido medo de ser surpreendido praticando atos sexuais autoeróticos, mas tem vergonha de estar fazendo a análise e mantém esse fato em segredo. Não diz, mesmo aos seus melhores amigos, está repetindo experiências infantis e de adolescente. Normalmente, a psicanálise é determinista, procedendo do passado para o presente. Ela quer compreender uma situação presente à luz de uma causa que vem do passado, por exemplo, um abuso sexual infantil. Mas, às vezes, Freud inverte a flecha do tempo e procede do presente para o passado. Em certas ocasiões, um acontecimento ocorrido no passado não tem na época em que ocorreu nenhum efeito traumático, mas adquire uma eficácia traumática retroativa quando entra em uma relação associativa com uma cena adulta. É o fenômeno do Nartreiglis, do après-cours ou do a posteriori. Diagnósticos desse tipo eram mais comuns antes da descoberta da sexualidade infantil, na época em que Freud acreditava na realidade das cenas de sedução relatadas por seus pacientes. Como as crianças eram, para ele, biologicamente imaturas, incapazes de sentir qualquer desejo sexual, a sedução não podia ter exercido efeitos traumáticos na ocasião em que ocorreu, deixando, entretanto, traços minêmicos inconscientes que se tornariam ativos na vida adulta. Mas mesmo depois da descoberta da sexualidade infantil, que marcou o advento da psicanálise propriamente dita, o conceito de après-cours permanece útil, adquirindo maior generalidade. Passa a designar a relação entre qualquer acontecimento passado e sua ressignificação ou ressemantização ulterior, que lhe confere uma nova eficácia. Agora, pensem na importância desse conceito, se o transpusermos para a história, fazendo a mesma coisa que Freud está propondo aqui, de uma maneira pouco ortodoxa, caminhando do presente para o passado. Então, vamos pegar um exemplo, a Revolução Francesa e o caso de Ré-Fu. Por essa ótica, não seriam mais acontecimentos autossuficientes, compreensíveis dentro dos seus próprios limites temporais, pois só receberiam sua plena inteligibilidade a posteriori, a pré-cours, depois de serem ressignificados, entrando em conjunção com o acontecimento do nosso presente, como a Revolução Bolchevista e a Auschwitz, respectivamente. Então, o caso de Ré-Fu aponta para além dos seus limites temporais, e só é plenamente compreendido no momento em que entra em conjunção com acontecimentos posteriores. Portanto, ele está invertendo a flecha do tempo. Não é mais o passado que determina o presente, é o presente que ressemantiza, que volta, dá novos significados ao passado. Então, a gente pode compreender o caso de Ré-Fu à luz de Auschwitz. O ovo da serpente, não é? É, em parte, o que diz Walter Benjamin, quando criou o conceito de, aspas, índice de legibilidade, designando fatos históricos que só se tornam legíveis no futuro do qual são contemporâneos. É esse futuro específico, no caso, o nosso presente, que dá seu sentido ao passado e não ao contrário. Bem, o que tem a psicanálise a dizer, em resumo, sobre o tempo psicológico em suas três articulações, o passado, o presente e o futuro? A resposta está no final da interpretação dos sonhos, de Freud. Aspas. Qual o valor dos sonhos, pergunta Freud, para dar-nos um conhecimento sobre o futuro? Nenhum, é claro. Seria mais correto dizer que eles nos dão conhecimento sobre o nosso passado, porque os sonhos derivam do passado, de todos os pontos de vista. Entretanto, a velha crença de que os sonhos predizem o futuro não é de todo falsa. Ao descrever nossos desejos como realizados, os sonhos estão, afinal de contas, levando-nos para o futuro. Mas esse futuro, que para o sonhador é presente, foi moldado pelo desejo indestrutível à imagem e semelhança do nosso passado. Bem, isso com relação, então, ao segundo tempo do título, tempo, 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 vamos ao terceiro, que seria o tempo social. O tempo social tem a ver com a forma de temporalidade própria em uma sociedade num momento específico de sua história. Vejamos uma vez mais como se dão as três articulações temporais, agora em escala coletiva. O passado, esfera da vida já vivida, onde se depositam as experiências históricas significativas. O futuro, esfera da vida ainda não vivida, terra prometida onde moram as utopias. E o presente, o que sobrou daqueles dois territórios temporais? O de ontem, onde o tempo é memória, e o de amanhã, onde o tempo é esperança. Quanto ao passado, vale a pena recapitular de início o que Walter Benjamin diz sobre o tempo da modernidade, que, segundo ele, se caracteriza pela perda da experiência, a erfarum, substituída pela mera vivência, o erlebnis. Pertencem à esfera da experiência as impressões que o psiquismo acumula na memória e que, transmitidas ao inconsciente, deixam nele traços minêmicos duráveis. Pertencem à esfera da vivência aquelas impressões que se esgotam no momento em que são percebidas e que jamais atingem o inconsciente, não deixando, por isso, traços minêmicos. Ora, a modernidade, segundo Benjamin, inaugura um tipo de vida social caracterizada pela atrofia da experiência, substituída como forma de sensibilidade coletiva pela vivência. Isso ocorre porque o mundo moderno está exposto a múltiplas situações de choque em todos os domínios. Na esfera econômica, o operário reage aos estímulos da máquina como um autômetro, que lhe impõe uma resposta semelhante a um choque elétrico. Na esfera política, cuja forma de atuação típica é o golpe de Estado, tentativa voluntarista de intervir no processo histórico, em contraste com a revolução que implica no lento amadurecimento das condições objetivas. E na esfera da vida cotidiana, em que o passante está exposto diariamente aos choques da multidão. A unipresença das situações de choque implica que as instâncias psíquicas encarregadas de captar e absorver o choque passam a predominar sobre as instâncias encarregadas de armazenar reminiscências significativas na memória. O homem moderno, inteiramente voltado para a interceptação do choque, é, portanto, um amnésico, porque o que ele recorda é um simples agregado descontínuo de vivências superficiais, enquanto os conteúdos psíquicos, capazes de incorporar-se à sua experiência, não deixaram rastros minêmicos. Essa dicotomia corresponde, de modo geral, à distinção proustiana entre memórias voluntárias, entre memória voluntária e involuntária. A primeira, a voluntária, acionada pela inteligência, não consegue captar as dimensões essenciais do passado. Somente a memória involuntária consegue extrair do reservatório do inconsciente as impressões realmente significativas. Só ela tem o poder de retrouver le temps. Pois só ela mergulha suas raízes na experiência. Nas sociedades tradicionais, os dois tipos de memórias se fundiam. Elas se fundiam, em primeira instância, através da festa, em que episódios marcantes do passado coletivo eram rememorados, permitindo a cada indivíduo incorporar essas memórias à sua própria experiência e recordar-se delas, recordando, ao mesmo tempo, o seu próprio passado. Os dias festivos se destinavam a provocar das rememorações. Tanto os dias rememorados como os dias rememoradores eram dias de festa, que se destacavam do calendário por serem dias extraordinários. A memória voluntária e a involuntária deixavam de ser mutuamente excludentes. A mesma fusão entre o passado individual e o coletivo ocorria no tipo de comunicação fundado na narrativa. O narrador comunicava aos seus ouvintes histórias baseadas na tradição oral, que se repetiam de geração em geração e constituíam uma ponte entre o passado e o presente, entre indivíduo e comunidade. O narrador narrava a partir da sua experiência e dirigia-se à experiência dos seus ouvintes. A importância da obra de Proust vem da tentativa de refazer, por meios individuais, o que a coletividade não podia mais oferecer. Ele reproduz, de certo modo, a categoria da festa, em que o tempo perdido é salvo no momento em que está sendo evocado. E assume o papel do narrador, extraindo do fundo da sua experiência uma narrativa que tem como destinatários leitores experientes. Mas essas tentativas individuais são insuficientes. Na sociedade contemporânea, o homem parece estar condenado à amnésia, ao esquecimento do passado. Esse esquecimento pode assumir a forma de uma hipomnese, ouvido total ou parcial de fatos e relações entre fatos. Ou pode, pelo contrário, assumir o aspecto de uma hipomnese, que os neurologistas e psiquiatras definem como capacidade anormal de lembrar-se. Era o caso de Funes, o memorioso, personagem de Borges, cujo triste destino era não poder esquecer-se de nada. Eu sozinho, dizia Funes, tenho mais lembranças que terão tido todos os homens desde que o mundo é mundo. Mas Funes era incapaz de ideias gerais. Não conseguia entender que o mesmo símbolo genérico para cachorro abrangesse cachorros de forma e tamanhos diferentes, nem que o cachorro de 3 horas e 14 minutos fosse o mesmo de 3 horas e 15 minutos. Ora, pensar é esquecer diferenças, generalizar, abstrair. Portanto, o memorioso não podia pensar, nem lembrar-se, porque só pode lembrar-se de detalhes desconexos, porque quem só pode lembrar-se de detalhes desconexos sem perceber o vínculo que os une é incapaz de verdadeiras recordações. O mundo contemporâneo está cheio de amnésicos assim, os desmemoriados, que não se lembram de nada, e os memoriosos, que se lembram de tudo, exceto do essencial. O que Marx chamava de reificação e Engels de falsa consciência tem como ingrediente principal o esquecimento. Há várias formas de esquecimento. O esquecimento originário, o fetichismo da mercadoria, que nos faz esquecer que o valor não é uma relação entre coisas, e sim entre pessoas. O esquecimento histórico, que faz os alemães se esquecerem da ignomínia do nazismo, e os brasileiros se esquecerem da ignomínia de quatro séculos de escravidão. O esquecimento político, que nos faz esquecer os mortos e os torturados pelo regime militar. O esquecimento moral, que levou os que arriscaram a vida num combate heróico contra a ditadura, a desonrarem sua biografia, praticando a corrupção como receita de governabilidade. E há o esquecimento sectário dos que querem obliterar o caminho percorrido pela humanidade, destruindo todas as ideologias e substituindo a treva da ignorância pelo fulgor da verdade. Como diz a Internacional, Bárbara, não vai inventar de cantar Internacional agora aqui, eles querem de passé faire table rase, fazer table rase do passado. Ora, a destruição das ideologias é um ato de barbárie. É preciso nisso dar razão a Adorno e o Hockheimer. O que é falso na ideologia não é seu conteúdo, e sim a pretensão de que ele seja Jean-Réal. Não é a trindade revolucionária francesa que é fraudulenta, e sim a tentativa retórica de persuadir os cidadãos de que a liberdade, a igualdade e a fraternidade já se realizaram. Nisso que está a falsidade da ideologia, e não em seu conteúdo. Como escreveu Hockheimer, aspas, as ideologias do passado não serão simplesmente identificadas com a estupidez e a impostura, como fazia o iluminismo francês com relação ao pensamento medieval. Embora privada no contexto contemporâneo do poder que originalmente tinham, servirão para iluminar o caminho da humanidade. Nessa função, a filosofia se tornará a memória e a consciência humana, e contribuirá para impedir que o caminho do homem se assemelhe aos cegos rodopios de um louco na hora da recriação. Fim de citação. Bom, isso com relação ao passado. Vamos ver o futuro agora. Quanto ao futuro, ele era um tema fundamental durante a vigência da doutrina linear da humanidade. O futuro era o horizonte para o qual tendia o gênero humano. Era a fase das grandes narrativas, na terminologia de Lyotard, como a narrativa da Revolução Mundial ou a narrativa do saber enciclopédico. Como todas as narrativas, elas tinham um começo, um meio e um fim, e o fim era o futuro. Mas o futuro está bloqueado por um sistema social em que o novo aparece sob a forma do sempre igual, e o sempre igual sob a forma do novo. É o tempo do inferno, para citar Benjamin mais uma vez. Tudo muda. Os smartphones de 2012 são diferentes dos smartphones de 2011. E isto é essencial para que nada mude. No fundo, o futuro tornou-se um termo técnico da Bolsa. As pessoas não especulam mais sobre o futuro, e sim no futuro, no mercado de futuros. A consequência mais grave da crise do futuro é que ela resultou no assassinato da utopia. E para autores como Ernst Bloch, Theodor Adorno, Herbert Marcuse e Jürgen Habermann, toda a sociedade e todo o pensamento que não se deixem guiar pela perspectiva do futuro utópico estão condenadas à irrelevância. Para Bloch, por exemplo, todas as filosofias do passado foram incapazes de aprender o real, pois ele foi sempre visto sob a espécie da anamnese, isto é, o ser é correlato de uma consciência retrospectiva, voltada para a origem, e não de uma consciência antecipante, voltada por ainda não existente. O pensamento verdadeiramente dialético é vinculado ao desejo, à esperança, ao sonho para a frente. Seu protótipo intrapsíquico é a fantasia, o sonho diurno, que edifica castelos no ar, mas com materiais extraídos do futuro, que se limita a reproduzir infinitamente conscientes arcaicos, conteúdos arcaicos. O inconsciente da fantasia é distinto do inconsciente do sonho. Enquanto o inconsciente do sonho se enraiza no passado, o da fantasia está voltado para o futuro. O conteúdo do inconsciente onírico é um material recalcável, o já vivido que se perpetua subterraneamente. O conteúdo do inconsciente da fantasia é o ainda não vivido. A consciência tem, assim, dois limites, um limite inferior, que é o não mais consciente, e um limite superior, que é o ainda não consciente. O inconsciente é uma amnésia com relação ao velho e não saber com relação ao novo. A consciência voltada para o ainda não consciente é a consciência antecipante, que constitui o órgão da esperança utópica. Mas essa consciência antecipante pode decifrar o passado, vendo nele futuros não realizados e esperanças truncadas. Nessa perspectiva, a cultura é a sedimentação histórica da esperança. Uma historiografia do projeto utópico teria condições, assim, de percorrer todas as produções da cultura a fim de esprender nela o que Bloch chama o excedente utópico, tudo que ultrapasse conteúdos imediatos. O princípio esperança é o livro do Magnum Opus, o nome da obra-prima de Bloch, Principe Hoffnung, o princípio esperança. Então, o princípio esperança é uma gigantesca história da cultura, em seus momentos grandiosos e medíocres, na grande arte e no kit, no romance popular e na hipopéia, na flauta mágica e no jazz, na arquitetura barroca e no Bauhaus, na pantomima e no cinema, na utopia geográfica de Eldorado e na utopia política da Cidade do Sol, em todos os ideagens em que o homem sonhou transcender-se, e em todos os paradigmas em que projetou seus desejos de perfeição. Ulisses e Fausto, Dom Juan e o Quixote. Para Adorno, o capitalismo de hoje eliminou completamente a dimensão da transcendência, reduzindo o ideal ao real, e expulsou a utopia na medida em que se apresenta como a utopia realizada. Por isso, Adorno vê na tentativa, mesmo desesperada, de manter a estrutura contraditória do real, a tarefa e a dignidade do pensamento crítico. Bahia é a concepção de uma utopia negativa, que não pode nem deixar de ser visada, nem realizar-se sem trair a radicalidade do seu projeto. O homem está condenado ao mal-estar, ao unbeiragno, como dizia Freud, e, nesse sentido, a utopia é impossível, mas também está condenado à liberdade, ao incessante caminhar em direção ao ponto de fuga em que se anulam todos os determinismos, e, nesse sentido, a utopia é necessária. É nessa tensão, nessa impossibilidade, nessa necessidade, que se aninha à utopia. Qualquer tentativa de pensar nas condições atuais do reino da liberdade, redunda em eliminar no pensamento crítico aquela mesma contradição que o capitalismo tardio já eliminou na realidade. A crítica cultural de Marcuse é semelhante à de Adorno. Também, para ele, a sociedade atual desemboca no fim da transcendência, processo que ele chama de unidimensionalização, absorção da esfera do virtual pela esfera do existente. E também ele, Marcuse, tem uma reflexão sobre a utopia, mas aqui cessam as semelhanças. Enquanto a utopia de Adorno é negativa, quase o reverso de sua própria impossibilidade, Marcuse a pensa como figura positiva. Ele distingue, no princípio da realidade, um componente invariante, que impõe à estrutura porcionar limites justificáveis do ponto de vista da sobrevivência do indivíduo e da espécie. E um componente histórico, a sobre-repressão, que impõe restrições biologicamente supérfluas em função das exigências do sistema de poder. A sobre-repressão assumiu formas variáveis em diferentes períodos históricos, sendo o princípio do rendimento sua forma contemporânea. Em vista do desenvolvimento atingido pelas forças produtivas, o fim da sobre-repressão, com a instauração de um princípio de realidade qualitativamente novo, permitiria o ingresso numa ordem pacificada, além da escassez e além da dominação. Num mundo órtico-narcisista, em que a liberação da libido permitiria resexualizar os seres e as coisas sem consequências negativas para a vida social, e em que a pulsão da morte não mais se oporia à pulsão do amor, mas significaria repouso, ausência de tensão, numa ordem não antagonística. Enfim, Habermas, o último representante da escola de Frankfurt, descreve as condições normais sob as quais se dá a comunicação. Mas a comunicação deixa de ser normal quando há bloqueios sistemáticos no processo comunicativo, ou de origem externa, relações de poder que impedem os interessados de participarem de forma livre e igualitária, ou interna, falsa consciência, que impedem o sujeito de distinguir entre verdade e aparência, entre motivação autêntica e racionalização, entre veracidade e mentira. A utopia é concebida como uma situação comunicativa ideal em que cessaram todos os bloqueios internos e externos ao processo comunicativo. Todas essas utopias estão fora de moda. Os autores bem-pensantes acham que a humanidade deixou para trás suas fantasias pubertárias e se reconciliou com o princípio da realidade, provando sua condição adulta ao reconhecer a inevitabilidade do capitalismo globalizado. O homem compreender, enfim, que a utopia era um passatempo perigoso, porque toda utopia é potencialmente totalitária e inútil, porque a economia global já é a utopia realizada. Chegamos, enfim, ao presente. Ele é intransponível nas duas direções, pois o acesso está barrado tanto para trás como para frente, tanto para o passado quanto para o futuro. Estamos enclausurados, no único tempo, o do eterno presente. A unitemporalidade é a expressão temporal da unidimensionalidade, no sentido de Marcuse. Assim como não podemos transcedernos em direção a outro modelo de sociedade, estamos proibidos de ultrapassar nosso presente em direção às duas transcendências temporais, a do passado e do futuro. É o nunc stans dos escolásticos, o eterno agora de Deus, transformado no eterno agora da ordem existente. Marc Auger chamou de presentismo a ideologia que consagra a hegemonia absoluta do presente. Nosso presente não se origina mais da lenta maturação do passado, nem deixa transparecer os lineamentos de possíveis futuros, mas se impõe como fato universal, esmagador, cuja onipotência expulsa o não mais e o ainda não. O presentismo não exclui de todas as viagens no tempo, mas as torna inofensivas. O passado aparece na indústria cultural, mas sob a forma de revista de história, vocês encontram em todas as bancas, destinadas ao grande público. E aparece também num canal de TV, o canal History, que ultimamente tem se especializado em caçar extraterrestres e em provar a existência do abominável Homem das Neves. O futuro se mantém vivo, mas limitado ao curto intervalo de tempo entre duas linhagens de tablets. Essa expectativa pressupõe uma certa crença no progresso, e, portanto, no futuro, mas é um progresso relativo que aponta não para a comunicação universal de Habermas, mas para a sociabilidade eletrônica do Facebook. É um mundo que substitui a conversa pela rede social, a fala pelo Twitter. Ora, em inglês, Twitter quer dizer churriar, gorgear, forma de expressão ideal para os sabiás de Gonçalves Dias, mas imprópria para transmitir emoções e experiências humanas. Por tudo isso, não vejo no momento condições sociais para que um novo Prus possa salvar do esquecimento, graças à memória involuntária, fragmentos perdidos de uma biografia individual ou coletiva. Nem para que uma nova geração de videntes possa apontar um dedo profético para coisas vindouras, como a sibila do Morro do Castelo em Exaú e Jacó, de Machado de Assis. Mas nem tudo está perdido. O tempo não é apenas algo que devemos sofrer passivamente, como quando dizemos que o tempo passa, ou quando o ouvido dizia que o tempo era devorador de todas as coisas. Tempos edax herum. Ou quando nos limitarmos a suplicar impotentes que os momentos felizes se eternizassem, como Lamartine, em versos como Autant, suspens ton vol, ou Goethe, em Fervalador do Augenblick, do bis ou schön. permanece um pouco mais um instante presente. Tu és tão belo, não vai embora tão cedo. Nessa época, na época em que Lamartine e Goethe endereçavam súplicas ao tempo, o tempo era uma simples alegoria, representando um velho com asas negras, segurando uma foice, com uma ampulheta ao lado. Hoje, a conversa entre o homem e o tempo é menos unilateral. O tom não precisa mais ser de súplica, porque o velho deixou de ser uma abstração solitária e multiplicou-se em classes e sindicatos, com os quais podemos negociar. Trata-se, em outras palavras, de engajar-nos numa política do tempo, com vistas a uma nova distribuição entre o tempo de trabalho e o tempo livre, e a uma redefinição do conteúdo do tempo livre para homens e mulheres. O tempo do trabalho foi o tema do ciclo anterior do Adalto, ele está reconhecendo algumas frases aqui. O tempo do trabalho continua excessivo, apesar dos teóricos do ócio, que confundem a possibilidade técnica de produzir mais bens em menos tempo com a redução efetiva das horas de trabalho, esquecendo-se de que nem sempre o que é tecnologicamente possível é socialmente posto em prática. E o ócio, além de ser decrescente em nossa overworked society, transforma-se numa simples extensão da esfera do trabalho. O sistema capitalista confisca o tempo livre. Trata-se de um território só formalmente autônomo, pois está cada vez mais colonizado pela indústria do turismo, pela indústria cultural e pelo fetichismo da mercadoria. Não há uma invenção recente. A Alemanha nazista tinha um programa chamado Kraft durch Freude, Força através da alegria, destinada a proporcionar aos operários férias e excursões tuteladas pelo partido, para que nem sequer esses últimos redutos de liberdade escapassem as malhas do sistema totalitário. Felizmente, não chegamos a esse ponto nas democracias capitalistas. É preciso também renegociar o papel de homens e mulheres na esfera pública e na esfera privada, recorrendo ao que Rosisca Darcy de Oliveira chama reengenharia do tempo. É importante reivindicar tempo para que homens e mulheres possam se dedicar em igualdade de condições, tanto ao espaço público quanto ao privado. E não apenas flexibilizar o horário das mulheres na fábrica ou no escritório, pois com isso elas teriam simplesmente mais tempo para fazerem o que sempre fizeram. Muitas empresas já aceitam hoje que a mulher trabalha em tempo parcial para poder dedicar seus filhos, mas não compreenderiam que um homem fizesse igual à medicação. Féria, paternidade? Não sei, não é usual ainda. É preciso entender que as duas esferas, a pública e a privada, são interdependentes e igualmente valiosas, e que impedir que as mulheres se dediquem a atividades profissionais ou políticas seria tão monstruoso do ponto de vista ético e afetivo e tão catastrófico do ponto de vista do interesse coletivo, quanto impedir os homens de se dedicarem à família ou ao convívio com os filhos. Quero concluir como comecei com Santo Agostinho, que mania de Santo Agostinho, né? Leiam, por dentro das confissões, que é um livro maravilhoso. Quero concluir como comecei com Santo Agostinho. Para ele, cada um dos três momentos temporais exige uma atitude mental apropriada. A atitude correspondente ao passado é a reminiscência. A correspondente ao futuro é a espera. E a correspondente ao presente é a atenção. Vejamos como essa divisão se aplica aos três tempos. Tempo, tempo, tempo. O primeiro tempo, o passado. O passado, o presente e o futuro do tempo natural, começando com o tempo natural. O passado, o presente e o futuro do tempo natural não tem, obviamente, é um correlato subjetivo na própria natureza, o que só seria possível se existisse entidades como Selene à lua ou Gaia à terra. São os homens que se recordam, percebem ou fantasiam, em lugar da natureza e em nome dela. São eles que se lembram da origem, calculando o passado do universo, que esperam o seu fim e que ficam atentos ao seu estado presente. As três atitudes se fazem notar na atual preocupação com a sustentabilidade. Há uma memória da época em que o planeta ainda estava relativamente intocado pela poluição, uma espera quanto a um futuro sem aquecimento global, e uma atenção aos riscos do presente, ameaçado por emissões crescentes de CO2. Quanto ao tempo humano, psicológico e social, é evidente que, em um indivíduo e em uma sociedade normais, as três funções são indispensáveis. Nem indivíduos, nem sociedades podem viver plenamente o presente sem a capacidade de rememorar ou de fantasiar. Mas é de se temer que, em nosso mundo pós-moderno, em que a amnésia se generaliza, em que o futuro não oferece mais nenhuma esperança utópica, nem justifica nenhuma espera messiânica, em que toda vinculação viva com o presente se degrada na ideologia do presentismo, é de temer, dizia eu, que estejamos na véspera de perder para sempre uma relação autêntica com o tempo. Obrigado. Muito obrigado, Ruanê, por sua brilhante conferência, como sempre, não é? E, antes de abrir para os debates, eu gostaria de dizer a vocês que, na segunda-feira, o filósofo Renato Lessa vai falar exatamente sobre o tema da espera, tema sobre o qual o Ruanê falou e quase que terminou a sua exposição. E você também. Bom, a gente abre para os debates. e aí Obrigado. Professor, não vou debater com o senhor, Deus me livre. Eu só quero uma confirmação. O senhor disse que toda utopia é potencialmente totalitária. Entre aspas. Eu estou citando os adversários da utopia, não os utopistas. Estou de acordo. Eu tenho a impressão que eu achei que tinha respondido, mas depois eu me dei conta que o senhor estaria esperando algo mais, não é? De fato. Não, eu notei a sua cara meio decepcionada. Não, mas sem dúvida, eu estava dizendo que existe uma negação, um recuso da utopia no mundo contemporâneo, no mundo da economia global, e uma das alegações feitas para justificar esse medo, esse afastamento de distanciamento com relação à utopia, é de que existe sempre uma dimensão totalitária, autoritária, inerente à utopia. Sempre uma tendência a eliminar as imperfeições do real. Ora, só uma realidade imperfeita é uma realidade humana, uma realidade utópica, só uma sociedade perfeita é uma sociedade ameaçadora, intimidante e, nesse sentido, potencialmente autoritária. E esse é o ponto de vista dos adversários da utopia. Como, ao contrário, eu acho que a utopia, e nesse sentido eu estou de acordo com o Bloch, é apenas algo, é uma transcendência, é um telo, é uma ideia reguladora no sentido de Kant, é uma ideia irrealizável e irrenunciável também. Nós não podemos nem atingir a utopia, nem abrir mão do esforço para atingir a utopia, e, nesse sentido, não é uma ideia autoritária, não é uma ideia totalitária, porque, ao contrário, é uma ideia que está permanentemente se autocorrigindo. Então, a utopia se alimenta das tentativas frustradas de construir a utopia. E é preciso sempre construir uma nova utopia, senão nós estamos condenados, nessa frase maravilhosa de Adorno, a andar nos mexendo, nos movendo, num cego rodopio em que loucos vão se recriar ao sol, repetindo indefinidamente. Então, a única maneira, o que eu tentei fazer foi mostrar os obstáculos que abrangem, que impedem a plena realização da dimensão do passado, que, portanto, truncam a memória, impossibilitam a memória, por um lado, e, por outro lado, no futuro, que tornam insubsistente a dimensão da utopia. Então, entre a impossibilidade da rememoração e a impossibilidade da utopia, a humanidade está condenada a um presente fraturado, a um presente mutilado, porque o presente se alimenta de um futuro que não é perdido de vista e de uma memória que é sempre possível ao escutar e interrogar. Por favor, o senhor fez uma descrição da compreensão do tempo, do ponto de vista do ser humano, como um processo do pensamento humano, o tempo como um processo do pensamento humano. Numa época em que, conforme o senhor bem colocou, a relação entre os homens está passando do real para o virtual, veja-se esses Twitter, essas coisas, quer dizer, onde ficaria o pensamento nesse processo? E a segunda pergunta que eu gostaria de fazer é o seguinte, há uma descrição do tempo relacionando com o aumento da entropia, quer dizer, a flecha do tempo, ela aponta na direção em que a entropia aumenta e a entropia como uma perda na informação. O senhor não tocou nesse assunto, mas eu gostaria de ouvir como é que o senhor veria isso do ponto de vista da sociedade. Bom, com relação ao pensamento, eu acho que todo pensamento, eu citei Freud, eu poderia citar Marx, poderia citar qualquer pensador, não há possibilidade de um pensamento realmente significativo que não leve em conta as experiências adquiridas no passado e as esperanças, os sonhos voltados para o futuro, quer dizer, uma sociedade, um indivíduo e uma sociedade que perderam o sentido de história e que tiveram truncado a sua relação viva com o futuro, não pode viver plenamente o seu presente e não pode pensar, portanto, porque o pensamento é feito, em grande parte, através de reminiscência, através de memória, e o pensamento é guiado por determinados objetivos que apontam para o futuro. Então, um indivíduo e uma sociedade amnésicos e a utópicos é uma sociedade que não consegue pensar de uma maneira plenamente significativa. Com relação à segunda lei da termodinâmica, o senhor estava se referindo à segunda lei da termodinâmica, era uma marcha em direção à entropia, perda de informação, está absolutamente perfeita a sua definição, e é uma das razões pelas quais eu achei importante introduzir na discussão do tempo a dimensão do tempo natural, o tempo da natureza, e eu acho que essa aplicação à sociedade da segunda lei da termodinâmica é uma aplicação necessária e que aponta para uma compreensão viva do tempo, uma compreensão dinâmica do tempo. Boa noite. São duas lembranças que a sua palestra me trouxe. Eu não sei se o senhor conhece o escritor moçambicano Miyakoto, os livros dele são maravilhosos, porque justamente traz essa coisa da narrativa, e ele geralmente coloca um velho, uma criança conversando, inclusive tem um livro, que eu não esqueço agora o nome, que é maravilhoso, que é justamente os dois conversando num cenário de destruição por conta da guerra. Então, ele está sempre vendo essa coisa maravilhosa da narrativa, da história oral, contando esse processo, que eu acho muito interessante, que o senhor colocou. E outra coisa que está na minha cabeça é que eu ainda não encontrei uma explicação. Eu li numa resenha que o... Não é o Mário Varagalhosa, é o outro, o Rosa, como é o nome? O outro Nobel. Não é o peruano, é o colombiano. Garcia Marques. Sim, Garcia Marques disse que a gente nunca teria revolução, porque nós temos o Carnaval. E aí você falou aqui da festa, das sociedades, que a questão da festa, ou seja, que esses tempos, o passado e o futuro na festa, eles se congregam. Então, eu fiquei pensando no processo cultural, nós temos o MIA com essa lembrança na África, na história oral, e aqui, ele falando isso, quer dizer, nós não vamos ter uma... Quer dizer, o Brasil nunca vai ter uma revolução, porque tem o Carnaval, essa potencialidade que a gente resolve no Carnaval. Eram só essas lembranças, se você quiser me ajudar, mas tudo bem. É, quanto ao MIA Couto, eu conheço pessoalmente MIA Couto, inclusive eu entreguei o Prêmio Camões ao MIA Couto, quando eu era secretário nacional da Cultura. Agora, eu devo confessar para a minha vergonha que eu li muito pouco MIA Couto, eu conheço, gostei dele pessoalmente, eu sei que é um homem inteligente, li coisas sobre ele, mas realmente é uma lacuna na minha formação literária. Eu acho que o Alberto da Costa, esse tipo, o grande africanista brasileiro, não me perdoaria por ter sido insensível a uma das personalidades culturais mais importantes da África, que é o continente que o Alberto ama acima de todos os outros. mas eu prometo que, no próximo ciclo, no próximo ciclo, eu farei minha lição de casa e farei reflexões brilhantes sobre MIA Couto. Agora, com relação à festa, de fato, o Carnaval brasileiro é a festa por excelência, mas na ideia, a ideia de quando Benjamin se referia à fusão da dimensão individual e da dimensão coletiva na festa, ele estava se pensando, por exemplo, nas festas cívicas da Revolução Francesa, estava pensando no 14 de julho, que evoca a queda da Bastilha, e é uma festa realmente, quem viveu o 14 de julho em Paris, como nós fizemos, é uma festa maravilhosa, as pessoas vão para a Place de la Bastilha, a Fortaleza não existe mais, mas a praça continua existindo, e as pessoas tomam vinho, e os casais dançam e amam, e lembram, lembram-se do 14 de julho, lembram-se do feudalismo francês, da Revolução, que aboliu o sistema de privilégios do antigo regime, e dançam, e brincam, e ficam bêbados, bêbados, e têm uma relação viva e autêntica com a história da França, com a Revolução, como prenúncio de todas as revoluções futuras. Agora, com relação ao Carnaval brasileiro, eu acho que acontece em grande parte isso. Não sei se o Carnaval vai impedir a Revolução de acontecer, talvez, de fato, seja isso. Muita gente acha que a Revolução é a grande festa do povo, é o orgasmo do povo. E eu acho que existe também no Carnaval brasileiro quem acompanha os desfiles das escolas de samba e os carros alegóricos e vê nessa festa do Carnaval uma espécie de concretação com o passado e com outras culturas. Então, de repente, a gente vê num carnaval, num préstito carnavalesco, uma pessoa vestida, como se usava, como se vestia, as pessoas se vestiam no tempo de luz de 14, com cabeleiras empoadas, ou a toda uma série, a toda uma fusão possível entre a cultura brasileira e as outras culturas. Então, o sincretismo acontece, literalmente, no Carnaval brasileiro, e existe uma fusão entre o presente e o passado, porque grande parte das comemorações são comemorações sobre algo que aconteceu no passado, sobre um grande acontecimento que ocorreu no passado, sobre uma figura representativa no campo da política, no campo das artes. Então, existe, sim, no Carnaval brasileiro, pelo menos esse tipo, não sei se haveria espaço para uma revolução no sentido clássico da palavra, mas, em todo caso, uma revolução pacífica de uma grande fusão em que o Brasil representaria, estaria no centro de um processo, de uma visada universal, cosmopolita, universalista, em que o indivíduo se fundiria com o coletivo, que a cultura brasileira se fundiria com a cultura universal. É toda uma... Talvez eu esteja idealizando um pouco o Carnaval, mas é uma coisa tão visceral o Carnaval brasileiro. A alegria é uma coisa tão comunicativa que eu acho que, sim, a festa, a festa do Carnaval representa a fusão do indivíduo, do coletivo, do presente e do passado, da cultura brasileira e da cultura universal. Muito bom. Bom, mais alguma questão? Senão a gente encerra agradecendo imensamente o Juanê por mais essa contribuição. A gente volta segunda-feira. Obrigada.